Operação de limpeza no Muro das Lamentações, em Jerusalém. Cada seis meses, as orações e mensagens de fiéis de todas as confissões religiosas são retiradas para dar lugar aos próximos visitantes. Como a confissão judaica proíba a destruição de qualquer escrito religioso, as mensagens são enterradas no Monte das Oliveiras.